Vai alinhar com o número 1, Rui Patrício, depois temos com o número 2, Rodrigues, o número 4, Anderson Polga, o número 6, Evaldo, o 8, Schwarz, o 9, Van Wolfs Winval, este é um nome complicado dizer, é um jogador holandês, Wolfsvingel, é um jogador que vai alinhar pela primeira vez no Sporting, uma das participações deste ano, e muito rapidamente então vamos concluir com o número 1, Cadel, 14, Matias Fernandes, 20, Anique Jaló, 21, Rui Nodo, e o número 47, capitão de equipa, João Pereira, entretanto o Sporting e o Beira Mar, entram em campo, mas ainda não vejo a equipa de armadilha.